Ei amigos, aqui nós estamos de frente à rodoviária de Aparecida do Norte Então olha pra você ver, muitos amigos nossos comentam assim Nossa, a rodoviária de Aparecida parece um estádio de futebol Muitos vêm aqui em Aparecida, de ônibus, de linha, na casa da mãe Vêm aqui nesse ponto aqui na rodoviária E daqui da rodoviária nós vamos aqui dar uma passada pela feira livre aqui de Aparecida Mas a todas as passagens nossa pela feira livre de Aparecida Nós manda o que amor? O que nós manda amor? Nós manda abraços Tá dormindo amados Tá dormindo Tô desligada aqui E pra receber abraço tem que fazer o que Miguel? Se inscrever no canal, trocar o sininho e dar like porque você é bom demais da conta E também comentar Então, se é bom demais da conta de se inscrever, também é bom demais da conta mandar abraço, né Miguelzinho? E dar um beijo na maizinha querida para todos os nossos irmãozinhos aí que acessam nossos vídeos Se você não é inscrito, ajuda a gente na sua inscrição Se vocês gostam de receber abraço, tem que dizer o nome e a cidade que você tá assistindo nossos vídeos Né amor? Sim Se nós não falamos o seu nome aí, você puxa na sua orelha que nós no próximo vídeo nós falamos, né? Com certeza Então, começa o abraço Quem vai mandar começar o abraço? Miguelzinho quer começar o abraço A abraço aqui vai para Mônica Pereira, Valo Fernandes, Rafael Dias e Jana Inacena, moço de Iguaçu, São Paulo E você amor? Vai um abraço aqui pro Fábio Diniz, pra Maria Imaculada Tolomei, e pra Adriana Comanini, pra Tereza, Ignacio e pro Jair Dias Quem mais abraço, Miguelzinho? Vai aqui um abraço para Antônio Pereira da Silva, Osmar Serapião, Carlinhos Almirante da Mandaré, Curitiba, Paraná, Pedro Vieira, Camboa, Santa Catarina e Domizete França Olha pra você ver a Feira Livre, muitos, muitos devotos aqui na Feira Livre É lindo demais essa Feira Livre A gente gostamos de fazer o vídeo dos abraços Mostrando vocês aqui, gente, na Feira Livre Se você vê aqui a parecida Nessa data, dia 7, né? Dia 7, nesse sábado Dia 7 de junho Dá uma olhadinha aí, que você tá no vídeo de Dicas do Bahia, não é amor? Sim Continua os abraços, amor? Vai um abraço aqui pra Elisa Pro filho Bernardo E pra mãe dela, Cráudia Silva E pro namorado Marcelo Eles são de Paulo Cândido, Minas Gerais E tem mais um abraço? Um abraço pro Adão Santos, de Ibaiti, Paraná Pro Diogo Estevam Pro Donizete José Marinho, de São Bernardo do Campo Vai um abraço aqui para Ivan Alves, José Caetano, Severo Santander, São Paulo, Marcioni, Amarindo dos Santos, Manzata, Pucarona, Paraná E Marcos e Jacarini, Aracaju, Sergipe Nossa, né? Foi longe, né? Tem mais um abraço aí? Um abraço aqui pro Marcelo Dantas, do Rio de Janeiro Pro Fabrício Pro Fabrício É Fabrício E Tátia E Tátia Ah, E Tátia De Chapaine Rio de Janeiro Rio de Janeiro A Juliana Domiciliano De Souza De São João Da Boa Vista E tem mais um abraço, Miguelinho? Você? Um abraço aqui para Valdinei Lascoski Arafuti Paraná Rina Leandro Nina Leandro Braço do Norte Santa Catarina Elza Bernardo Fabrício José Costa E Terezinha Iaré Eu também quero mandar uns abraços aqui também Viu, amor? Quero mandar um abraço Um abraço, Miguelzinho Um abraço também Quero mandar aqui também Para o Marcelo Dantas Para o Luiz Inácio Para a Laura Helena Também para o Valdo De Aguiar São Paulo Também quero mandar um abraço Para a Eliane Silva Para o Marcos Sef Também para Julandir Teodoro Também para o Manuel Biago Tem um abraço aí, Miguelzinho? Vai um abraço aqui Para Reginaldo Artes e Constituições Nilton Aparecido Cabetia Predeira São Paulo Renata Canatelli Emerson Thiago Maria Caxias Maria Luisa Pedro Arruda Chin E Ailton Teixeira Pedro Arruda? Hã? Pedro Arruda? Hum... Arruda É, a Choro Arruda E o seu amor Quem você tem aí? Para Iracir Oliveira Para Rosinei Marques Para Catarina Regina Ela é prima Prima do Sinésio Prima do Sinésio Ele é o que você chama Que é o amigo Barreto É, amigo Barreto Para Camila Rodrigues De Minas Gerais Para João Antônio Ele é de Caldas Minas Gerais Para Luiz Barbosa De Pranatina É, Pranatina É, Distrito Federal Brasília Que abraço, Miguelzinho Vai, um abraço aqui Para Eu Eulício Silva José Arimateia De Arimateia Maria Marta Corrêa Da Silva Bernardo Calan Jogos Antônio de Mariana Minas Gerais Paulinei José Reginaldo Varzã Penápolis E Carlos Alberto Silva Eu também quero mandar um abraço Aqui para a Beatriz Ela é do bairro Lajeado De Apiauí São Paulo Também é o Marildo França De Campo Grande Mato Grosso Do Sul Ó, tá assistindo os vídeos Né? Também quero mandar um abraço Para João De Venceslau Brás Paraná O Antônio Ferreira E Antônio Ferreira Da Silva Ela é de Barra De São João Barra de São Francisco Não é? São João Espírito Santo Né? Desculpa aí Eu vou Enroscar aqui Também para o Valdinei Araújo De Nobre Mato Grosso Né amor? Quem mais abraço Né amor? Um abraço aqui Para a Creidinéia Ela é de Lavras Minas Gerais Para a Maria Lúcia Do Rio Paranaíba Minas Gerais O Fábio Da cidade de Ademar São Paulo Né amor? É centro Na capital Né? É capital O César Ortiz De Bauru São Paulo O Edivaldo De Aguaí São Paulo O Fábio Pereira Vem com a Romarina? É vem com a Romarina Cinco pessoas Né? É hoje Hoje É hoje É hoje aqui Está de Zé Aparecida Né? Em São de Pouso Alegre Minas Gerais É Vamos Miguelzinho Um abraço Seu Miguelzinho Vamos? Um abraço aqui Para Orlando Teixeira Poziguassu Paraná Sebastião Noves Do São Sebastião Do Paraíso Minas Gerais Já que o Lino Correia Lino Coríntios O Coríntios É É corintiano Vamos mandar um abraço Para os corintianos São Paulino Santista Flamenguista É Cruzeirense É Atleticano Né Miguelzinho Palmeirense Fluminense Vaza Gama Palmeirense Todos Todos os esportistas Do nosso Brasil Que está aí Na Copa do Brasil Receba nossos abraços Né Miguelzinho Do Sul Do Leste Oeste Né? Na verdade E também Vou continuar Meu abraço Aqui Né Para Ovaldo Ele é de Barroso Minas Gerais Né Também para Rosana Ele é de São José Do Rio Pardo São Paulo Para Julandir Teodoro Né Para Ovaldo De Barroso Minas Gerais Também tem Mandou um abraço Para Adriana Esposa dele Também Né amor Ele pediu Mandar um abraço Também Certo E também Para Bernadette Ribeiro E de Pousa De Minas Gerais Para Lúcia Soares Camargo É de Ponta Grossa Paraná Também O Roberto De Extrema Minas Gerais E também Aqui Tomando mais Um abraço Para Rosa Helena Da Silva É de Valência Rio de Janeiro Tem mais um abraço Amor Um abraço Com a Maria Inês E o Urbano De Cesário Lá de São Paulo Nossos amigos Acompanha a gente Direto agora Sim Um abraço Aqui também Para a Janaína Sena Que vai chegar Dia 23 do 7 Com a Romaria Mãe e filha Né É Dia 27 Sim O Tiago 23 É 23 É 23 É 23 Do 7 Isso É O Tiago E a esposa Érica De Ubiratã Paraná O Antônio De Paula A Maria Aparecida De Resende Rio de Janeiro O Nilson Correia De Curitiba Paraná E para Jussara De Pindamonhangaba Eita E o Cê Miguelzinho Vai abraço Aqui para Canal dos Devotos A Padroeira Eduardo Alencar Wilson Melo Rosa Romildo Stimit Galbagu Alessandro Messias Curitiba Paraná E o último abraço Aqui vai para Maria de Fátima Delima Santos Niga Amor O que vocês falaram Para nós aqui Essa Jussara Ela é do bairro Bombassa Ou do Campo Belo Que bairro será que ela é Não é? Podemos falar No bairro dela Comenta E fala Que bairro você é A gente sabe Que é da cidade de Pinda E é inscrito no canal Então Para todos os inscritos No canal Um abraço Bem carinhoso Então a dica do baiano Mandando um abraço Para todos Seguidores Que Deus abençoe Com a bairro mais inquelida O Miguelzinho Já acabou a listinha dele Deixa o Miguelzinho Lá já ir jogando Joguindo os pedidos Despedida Miguelzinho Então Que tal galera Espero que vocês Tenham gostado Dos meus abraços Então Quem gostou Que Deus abrace o coração Um beijo Abraço E fui Então eu vou continuar Com meus abraços aqui Encerrando meus abraços Eu vou mandar O meu abraço Para a Lidiane Ela é de Corvos Fundo Minas Gerais Tadeu José Dos Santos Rita Enice De Lins São Paulo Também quero mandar Para Sirlene Ribeiro Quero mandar também Para o Paulo César De Melo Ele é de Jacarezinho Paraná Também quero mandar O abraço Para José Cardoso Olha esse nome Da cidade dele É que nem Pintamanehá Vamos ver que falaram É Paripiranga Bahia Beleza Também quero mandar Um abraço Para José Antônio Ele é de Caldas Minas Gerais Para Maria Aparecida De Moura Ela é de Santa Maria De Itabira Minas Gerais Amor A Maria Aparecida De Moura Maria Aparecida De Moura Eu sei Eu confundo Sobre o nome Sobre o nome Dela Não é verdade Eu falo Sobre o nome De águas De águas naturais Lá Na cidade Tem passeio Tem passeio De teleférico Vamos lá Ainda visitar Fazer uma filmagem Lá Né amor Sim Ficar uns dois dias Lá Para o oceano Isso O Antônio Ferreira da Silva Amor Ele é de Barra de São Francisco Espírito Santo Né A Jequeline Alves De Rio de Janeiro Não marcou o nome Da cidade dela Né amor Não sabe né O Rean G de Oliveira O sobrinho Do Cabeça Branca Aquele abraço O Gabriel Da Silva Oliveira Também Receba Nosso abraço Receba Receba Gabriel Também Eu quero mandar um abraço Também para Aparecida Brito Cabo Velho Né Cabo Velho Gente O Cabo Velho Tem um canal Né O Sítio Urbano Tem um canal Procura isso lá Também Tem um abraço Também para aquele cantor Fabiano Tadeu Né amor O cantor Procura aí Fabiano Tadeu Também meus amigos Fabiano Tadeu Procura aí na rede social Também segue nós Aqui no canal Beleza Fabiano Tadeu Não pode esquecer Tem música Tem sucesso Tem sucesso aí Canta na rádio Televisão Ele está Com baita Sucesso bacana Aí Beleza A gente continua Um abraço também Para o Sérgio José De Muitos das Cruzes Né Também quero mandar um abraço Para o É Para o Carlinho Da Silva Esposa Cíntia Da Silva De Curitiba Paraná Também para a Edna Fabiano Tadeu Fabiano Tadeu Cantor Cantor Para vocês conhecerem As músicas dele Né Ver se vocês gostam De uma música E ele tem intenção Gente De montar um restaurante Uma pizzaria Aqui em Aparecida Aí vai ser Boa demais Da conta Fazer um restaurante Com música Com música ao vivo As festas As festas Aparecidas A festa São Benedito A festa Santa Rita A festa Do Divino Espírito Santo Né Do Divino Aqui né Tem a festa Da Igreja de São José Então Nós vamos ter bastante Coisas boas Aqui As festas De Batiguetá De Putim Pindamangal Então ele vai Poder Participar Dessas festas Que tem aqui na região Né E isso vai ficar Bom demais Vai melhorar Muito 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 A nossa região Aqui Com música De qualidade Cantor Profissional Que é O nosso irmão Aí O Fabiano Tadeu Beleza E nós estamos Chegando ao final Do nosso vídeo Com muita Ligna Quer te dizer amor Sim Um abraço Para todos E agradecendo Para todos Que estão aí Seguindo a gente Tem gente aí Desde que a gente Começou o canal Que vem a mais Isso Precisamos muito de vocês Nossos abraços É com carinho A gente manda Para todos vocês E fiquem com Deus Não dói nada Escrever o canal E é de graça Né Isso Então A gente Muito feliz Destaque sempre Aqui mandando vídeo Para vocês É Momento de despedida Já estamos Com saudade Desse vídeo E quero que vocês Compartilhem Com nossos irmãos Compartilhem Contra com os amigos Faz fofoca Ah já viu o vídeo Da dica do baiano Então Procura lá Se inscreva no canal dele Ajuda o baiano Isso A gente vai ficar feliz Quanto mais Parecer inscrito aqui A gente vai gostar mais Porque vai parecer Para muita gente boa Igual você E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau galera Fui Fique com Deus Tchau Fui Tchau 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 Tchau